Fala galera do YouTube, Jansen Brito do canal Jansen Brito e as abelhas. Pessoal, hoje eu vou fazer mais uma formação de mini colônia de MQA. Não vai não, ele não vai não. Ontem, eu fazendo uma inspeção como eu sempre faço, inspeção noturna, e eu já venho percebendo isso, que é como eu achar princesa de jandaíra à noite e de mandaçaia também. Diferente do que acontece com a Urussu, que geralmente eu acho nas horas mais quentes do dia. Eu observei ontem duas princesas em uma caixa e decidi capturar essas duas princesas e colocar naquela armadilha que eu fiz a outra vez no procedimento com a Urussu Nordestino. Tem duas princesas, eu vou ficar acompanhando, monitorando, tem uma aqui e outra lá no fundo. Aqui pessoal, de manhã, e já vi que as princesinhas estão vivas aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Aí ó, as duas princesinhas amanheceram bem. Então aí ó, e eu vou ficar monitorando, porque talvez até o final da manhã eu faça uma divisão desse enxame aqui. Tem muita campeira e as duas princesinhas estão aí. E hoje eu vou fazer uma divisão, uma formação de mais uma minicolônia e vou utilizar essas princesas. No caso eu vou utilizar uma e vou deixar a outra aprisionada dentro da própria caixa para ver quanto tempo as abelhas alimentam, mantém essa princesa viva. Posteriormente, se for o caso, farei uma nova multiplicação. Vou deixar aqui na descrição os links do Mangangá Solidário, aquele periódico, um jornalzinho que traz assuntos importantes. A primeira edição fala sobre diferença de cerume e cera. A segunda edição fala sobre os açúcares presentes no organismo das abelhas. Beleza? Então dá uma conferida lá, custa R$ 5,00 e você vai estar ajudando pessoas carentes. aqui em Puxinanã e em Minas Gerais no Projeto Ninho. Beleza? Um abração a todos. Fiquem com Deus e simbora para o Rio! 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 A caixinha que eu vou usar é essa, não está trabalhada com aquela técnica do fogo, ninho, sobre ninho já, a divisória e a tampa, tudo no esquema, agora é partir para a divisão, simbora. Então o enxame é esse aí pessoal, só que as crias nascentes estão embaixo, então eu vou abrir o enxame e vou tirar as crias de baixo, que são as nascentes, para colocar na caixa, beleza? A princesa está aqui pessoal, no caso as duas, tem duas princesas aqui, eu já vou retirar e colocar uma no recipiente que vai para a divisão. Está aqui ó, a princesinha aí ó, então eu vou pegar uma dessas princesas aqui ó, essa aqui que está mais fácil, está saindo já ó, ó, peguei. Vou fechar e colocar na divisão. Está aqui pessoal, o disco de cria, bem bonito, bem nascente, vamos colocar aqui agora. Aqui ó, a caixinha está aqui já no esquema, vou colocar o disquinho aqui ó, ali, naquele cantinho já está a princesa lá dentro, vou deixar um pouquinho da cera aqui, vou colocar o invólucro, peguei um pouquinho de resina também ó, deixar aqui pertinho. Agora, vou botar o invólucro para finalizar a divisão. Está aí pessoal, coloquei o invólucro, coloquei um túnel, agora eu vou fechar a caixa e vou coletar as campeiras. Passar uma fita crepe aqui, fechar direitinho e finalizar a divisão. Finalizei, passei a fita crepe, agora eu vou pegar só um pouco de campeiras, beleza? Muita abelha aí, muita campeira, se Deus quiser vai dar certo essa divisão também, já tem uma princesa, né, se Deus quiser vai dar certo. É isso aí pessoal, hoje o dia amanheceu nublado e frio e de repente o sol deu aquela chegada pesada e fiz a divisão, se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu estou impressionado com as MQA, divisões que eu estou fazendo aqui com o Distri Cria um único e já tem princesa e às vezes mais de uma, beleza? Então é isso aí, um abração a todos, fiquem com Deus, não se esqueça, se você gostou deixa aquele joinha, se não gostou deixa o dislike, compartilha o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso canal, beleza? Um abração a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.